Foto do Zanfa aqui que eu uso pra fazer thumbnail, a primeira, deixa eu ver aqui fotos A primeira é essa daqui, véi Essa foto eu não vou mentir que eu achei massa Uá, usuário de droga e tal Tá, beleza, e essa daqui que é a que, pô, essa daqui é a foto que todo mundo gosta, véi Pô, essa foto, como não gostar do Zanfa, véi, quando a gente vê essa foto Como não gostar do Zanfa, tá ligado? Tipo, você vê que, pô, é um cara gente boa até você conhecer, raio interno, maconha Entendeu? É, aí depois tem um catrápio Parecendo a porra de um leão Com a porra dessa juba véia podre dele, esse cabelo picha ainda Ele tem um vique de cabelo ruim Aloe vera pesado E tem uma foto minha que eu tentei tirar uma selfie no... Quando tinha cabelo ainda por aqui É isso aí, foda-se Ninguém precisava ficar me vendo, não Em meus momentos, tá? E lembrando também que tem um binho, né? Essa lástima aí de gente, ó Tchau, tchau